e aí 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 chegando em fronteira fronteira do lado de lá ali a represa de marimbondo na bachada ele tá passando o rio grande e nós aqui na caminhada é a minha neguinha aqui um pouquinho trecho para chegar em minas gerais minas gerais tá do lado de lá do rio nós estamos em são paulo daqui a pouquinho também meninas aí pessoal aí minha neguinha tamo aqui divisa do estado de minas gerais com são paulo hoje é dia 26 e agora deixa eu ver que hora que é aqui 14 horas e 45 minutos nós saímos dia 7 lá de maringá portanto fazem 20 dias 20 dias de caminhada na verdade caminhada mesmo são 18 dias dois dias a gente parou na estrada para descansar e estamos chegando aqui na divisa de são paulo com minas gerais e aí tem um povinho ali aqui é um restaurante bem chique já parei algumas vezes aqui mas não comi não porque é cara para dedéu eu como atrás e para aqui só para ver a paisagem estamos chegando aqui na represa de marimbondo ali a barragem de marimbondo e aqui a divisa de estado aproximadamente 500 quilômetros de maringá já medindo a moto algumas vezes 500 quilômetros de maringá medir também do panema ali aqui no estado cruzando o estado de são paulo deu 393 aqui também são paulo e aqui a gente começa a entrar a ponte esse rio bonito rio grande um dos grandes afluentes do rio paraná junto do paranaíba e aqui é a represa de marimbondo depois de 20 dias de caminhada aí no trecho é um prazer muito grande estar aqui passando sossegadamente não a 120 por hora mas a 4 aproximadamente e agora em cima tem o rio ali fronteira cidade fronteira o filho do ele chamou a gente ali para passar a noite ali a gente vai lá bater um papo com ele e ver o que que desenrola uma água bonita 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 lindo esse rio grande esse afluente aqui do paraná do lado é uma colônia de pescadores ali um tec rio tec rio clube pesca aqui minha neguinha que já andou 500 quilômetros comigo merece um beijo aqui nesse momento aqui de limpinha 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 e aqui eu sei lá o que vem movimentado aqui o trecho e a porta cheia de água e essa maravilha esse riozinho bonito pra caramba aqui a água esverdeada bonita tá meio raso eu vou passar do lado de lá vem amor vinhamos dessa direção eu vou passar por lá de lá ali tá o restaurante que eu comentei com vocês restaurante bem chique ali tem uma visão uma visão legal também e aqui a barragem debaixo da ponte a gente tem intenção de acampar aí e pousar a noite aí mas como eu recebi ali uma oferta de pernoite ali eu vou lá conhecer o primo do Elias o pessoal ali batendo uma vara e esse vinte vinte e vinte e seis ou vinte e sete hoje amor o que que é hoje mesmo vinte e seis quinta-feira é vinte e seis de setembro de dois mil e dezenove será que agora quatorze horas e quarenta e oito minutos depois de quinhentos km rodado rodado não andado né pessoal tô feliz por tá aqui eu e essa guerreirinha aqui ó bichinha encardida sai daí essa guerreirinha senão não grava direito porra encardidinha pequenininha mais valente hein vambora meu amor olha que corredeira ali corredeira dos dourados eu vou fazendo a festa ali ó eu acho que tô em São Paulo ainda agora acho que vamos cruzar pra Minas Gerais meus parentes era Mineiro meu vô era Mineiro meu pai era Mineiro meu tira Mineiro mas tira Mineiro uai agora eu tô entrando em Minas Gerais agora acho que eu tô do lado de Minas hein São Paulo acho que ficou pra trás eu vou desligar eu vou curtir um pouquinho essa água aí eu vou ficar um pouco olhando essa aguinha rodar aí porque agora eu acho que ó tô um pouquinho pra cá do meio agora acho que eu já tô em Minas já ó que beleza que visual uhuuu é eu e minha neguinha andarinha hahaha passarrego da o troco um abraço a todos adiós 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 adiós